É verdade que é incrível visitar esses lugares tão bonitos com a pessoa que a gente ama. Está dizendo que me ama, Teresa? É, eu sei que eu feri muito o nosso amor, mas por isso nós estamos aqui. Lembre que é um novo começo. Tá, eu sei. Mas eu não devo deixar que meus sentimentos me dominem. Os sentimentos de amor, sim. Ai, por favor, não diz isso. É sério, o amor é o mais importante. Eu só estou pedindo pra você se deixar levar pelo que sente e não pensar em nada. Como se estivéssemos sozinhos, juntos aqui, sem ninguém mais. Você tem que tentar entender essa situação, Aida. Peraí, como assim? Isso é demais pra mim, eu não consigo. É que eu não acho a menor graça que o meu pai me dê um irmãozinho a essa altura da minha vida, por favor. Eu sei, eu entendo que é uma coisa muito forte pra você. Mas essa situação você tem que resolver com o seu pai. Esse bebê não tem culpa de coisa alguma. E se a esperança quiser, ela pode ser feliz com o filho e com o Hernan. Esquece ela, por favor. Ai, é que eu não... Eu não consigo. Eu não consigo. Por mais que eu me esforce, eu não consigo parar de pensar tudo que a minha mãe chorou por causa da esperança. E em todo tempo que meu pai esteve mentindo e rindo da nossa cara. Eu também entendo isso. Mas, me perdoa. Eu não posso aceitar que você deseje a morte de um inocente. Eu falei sem pensar e sei que eu mereço todo esse sermão. Mas, por favor, vai... Me tira essa angústia. Vai me ajudar. Por favor, me ajuda. Faz o Mariano me perdoar. Vou falar com ele. O que o irmão da esperança te disse te afetou, não é, Hernan? Sim. O que eu mais queria era apoiá-la em todos os aspectos, mas... Ainda não é o momento. Bom, também não é para levar a mal à reação do rapaz. Para ele, as coisas estão do jeito que devem ser. Depois do que aconteceu com a esperança e com o Rubens Cáceres, é normal que ele veja com reservas que alguém mais queira se aproximar dela e oferecer qualquer tipo de apoio. Sabe que meu interesse por ela é sincero e bem-intencionado. Mas é claro que eu sei que você ama mesmo a esperança. E o bebê? Como você está? Melhor. Mas ainda estou muito preocupada com o meu filho. Não se preocupe. Aqui no hospital vamos cuidar muito bem de você. Sabia que eu duvidei em usar o plano que o Rubens me deu? Pelo menos fez isso pelo filho. Num momento como esse, eu gostaria tanto de ter um marido carinhoso ao meu lado. Tudo vai se resolver, esperança. O Johnny já conseguiu o dinheiro. Mas eu estou tão preocupada porque pediu para a Gemma. Para a Gemma? E essa aqui é a porta de Alcalá. Está muito pensativa. Eu estava pensando no que você me disse e você tem toda a razão. Eu sonhei tantas vezes em estar aqui que... Eu vou deixar todas as lembranças para trás e vou aproveitar muito, Arthur. Está com frio? É. O melhor remédio para o frio é um cafezinho quente. Isso, vamos lá. Embora o remédio mais eficaz seja outro. Ah, é? E qual é? O abraço forte da pessoa que mais te ama, Teresa. E o dinheiro que era para pagar o hospital da minha irmã, o Nico me emprestou. Fez bem aceitar que ele te ajudasse. Caramba. É que, na verdade, eu não sei, dona Gemma. Eu não tenho certeza. Por quê? É que, olha, na verdade, eu falei com ele porque eu estava muito desesperado. Mas eu tenho medo de descobrir que pode ser dinheiro sujo. Não. É. Olha, eu sei que Nico se mete em cada rolo pesado. Ah, não se preocupe tanto, menino. Dinheiro é dinheiro. E se tratava da sua irmã e de uma emergência. Pois é. Agora o que eu tenho que fazer é trabalhar mais ainda para pagar mais rápido. Né? Sim, claro que você vai trabalhar muito mais. Olha, eu digo isso porque o Nico me pediu em troca que... Sim, sim, sim. Eu imagino que você fizesse algum trabalhinho desses que ele inventa. Não, 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 não. O Nico sabe perfeitamente que eu jamais entraria nessa. Não. Ele apenas me pediu que... Que eu não citasse o nome dele. A Luísa tinha toda a razão. Realmente você é um excelente guia turístico. Mas para quem nunca esteve aqui, você também conhece muito. É que desde menina eu lia muito sobre esses lugares. Ai, eu era louca para conhecê-los. Mas você me conta a história de uma maneira tão interessante. Ah, eu me esforço para agradar você. Espera. É a Luísa. Desculpa atrapalhar, mas eu queria saber como estão. Eu fico tão feliz. E não esquece de mandar umas fotos, hein? Arthur, além de querer saber de vocês, tem uma coisa muito importante que eu quero te dizer. Que foi algum problema? Não, quer dizer... Eu espero que isso não seja um problema para você. Do que está falando? É que eu não queria sair da nossa casa sem te contar que... Enquanto vocês estão viajando... Eu vou morar com o Fernando. Por isso eu quero pedir um favor, Dona Gemma. Tá bem, pode falar. Olha, que diga que foi a senhora que me emprestou o dinheiro para pagar o hospital. Eu já te deixei bem claro que a você eu não empresto nenhum tostão. Eu sei disso, eu já sei. Mas olha, agora além de trabalhar no táxi, eu também trabalho de porteiro na vila. Então eu vou ter dois trabalhos. Aliás, esse dinheiro eu já tenho, Dona Gemma. Então, para que você quer que eu diga mentiras? É para as pessoas não saberem que foi o Nico que me emprestou a grana. Vai entender os rolos entre você e o Nico. Vamos, Dona Gemma, me fala. Não custa me dar uma ajuda. Anda, tá? Olha, se perguntarem como eu trabalho com a senhora fazendo a entrega da comida e tudo, diz que não vai cobrar nenhum juros. Faz isso, vai. Por favor. Tá? Sim, sim. Eu vou fazer o que me pediu, tá bom? Muito obrigado, Dona Gemma. Eu também queria perguntar outra coisa. Sobre a entrega da comida, quando nós vamos começar de novo? É que eu tirava umas boas gorjetas. Ai, ai, garoto. Eu ainda não consigo acreditar que a Luísa tenha decidido ir morar com o Fernando. Olha, mas o que mais me surpreende é o Fernando ter se decidido assim, de repente. Não, não, não. O Fernando sempre teve a intenção de ir morar com ela antes de se casar. Arthur, a Luísa não é mais uma menina. E ela vai ficar bem. Ah, eu espero que fique mesmo e que dê tudo certo agora que vão morar juntos. É que eu estando aqui, tão longe, não vou ficar tranquilo. Ai, Arthur. Você conhece o Fernando? Eu conheço, mas eu sei que a Luísa se deixou levar por um impulso. Ai, o que é o amor. Ela ama o Fernando e... De um momento pro outro, decidi ir morar com ele. A Luísa está querendo ser feliz. E ela está tentando. É o que todos nós buscamos. Me fala, você é feliz? Eu estou muito contente. Vamos continuar aproveitando, então. Mas se ele está pedindo que você o perdoe, ele te ama. Por que não tentar começar do zero juntos? Por que você está tão pensativa? Eu acho que ser feliz é também uma questão de decisão pessoal. Então, decida ser feliz comigo, Teresa. Nada que a Aida fale justifica o que ela disse. Nunca pensei que fosse dizer uma coisa assim. Me avalou muito que ela pudesse pensar que seria melhor que esse bebê não nascesse. Você tem toda a razão. Eu não estou justificando o que ela disse. Mas eu estou tentando entender. A relação da Esperança com o Rubens só veio atrapalhar a família da Aida. Isso complica tudo. Isso porque a Aida ainda nem tem certeza de que o filho da Esperança é do pai dela. Mariano, você amava muito a sua mãe? Claro que eu a amava muito. Tá, então, como você teria reagido se uma mulher tivesse se metido entre ela e o seu pai? E como você teria reagido se tivesse tido um meio irmão e que por essa razão a sua mãe viesse a sofrer ainda mais? Eu acho que muito mal. Pois esse é o mesmo caso da Aida. Quando os pais dela mal estavam se reconciliando, apareceu o filho da Esperança. E aí eles ficaram mal de novo. Eu não quero convencer você de que eu tenho razão. Eu só estou pedindo para você pensar. Você sempre foi uma pessoa justa. Meu amor, acho que você trouxe a sua roupa, a do Arthur e até a da Tereza. Ah, e jura que você acha muita coisa? Não. Eu estou brincando. Eu sei que as mulheres sempre precisam de muitas coisas. Sabe, eu... Eu liguei para o Arthur para avisar. Eu pensei em ligar quando estivéssemos aqui, juntos. Ai, é que eu não podia sair de casa sem... Sem avisar o Arthur. Ele é meu irmão e eu sempre digo onde eu estou e... Com quem? Como toda... Boa menina. Peraí. Ai, cadê? Olha, mandaram uma foto. Que lindos dois juntos. Mas já estão acordados? Mas já... Está quase amanhecendo. Olha, felizes, abraçados e contentes. É evidente que eles estão se entendendo. O que foi? No que está pensando? Eu estou pensando se ligo para o Arthur de uma vez... Ou aproveito que você está aqui comigo. Já está quase amanhecendo em Madrid. Por isso, se eu fosse você, eu não incomodaria o feliz casalzinho. Não? Esse é o momento em que estamos... Só você e eu. Ai, muito obrigada por tudo que você comprou para mim, Arthur. Olha quando a minha madrinha vir, ela vai enlouquecer. Como não ia comprar se tudo ficava tão bem em você? Muito obrigada. É... Escuta, não está com frio? Não, com essa calefação, não. É que eu mandei desligar para poder abraçar você. Arthur! É que eu adoro você. Não decidiu ser feliz comigo? Não tenha pressa. Ah, pelo menos um abraço. Arthur. Muito obrigada por esse dia. Foi tudo incrível. Boa noite. Boa noite, meu amor. Você está tão chateado com Aida que nada do que eu disse fez sentido? Não. Não, você tem razão. Eu prometo pensar nisso. Que alívio. Por que você ficou tão distraído? Pensando em você. Em mim? É. Que você é uma grande mulher e... E uma grande amiga. Por anos, demonstrou isso ao apoiar muitas e muitas vezes a Tereza e agora a Aida. A Aida mudou muito desde a morte do Paulo. Todo mundo merece uma segunda chance. Por isso gosto de estar perto de você. Eu sempre aprendo e... Sempre aprendo e... Você me faz refletir. Isso me deixa muito feliz. Pena que eu não pude ver tudo isso como o Martin viu. Eu sempre soube, mas... Devia ter percebido o que eu sentia por você. Talvez as coisas fossem diferentes. Aurora. Olha só. Se lembra que você me disse que nunca tinha visto um caso de síndrome de rei? É... Lembro. Por quê? Eu tô atendendo um paciente com a síndrome. Você quer aprender e me ajudar a atendê-lo? Ah. Quero. Claro. Meu amor. Antes que eu me esqueça. Sai. Sai. Toma. Que... Que isso? Por que você tá me dando? É, porque agora você é a dona do meu dinheiro. E o que que eu tenho que fazer com isso? Ah, olha só. Comprar comida, o pão, pagar a luz, ajudar a... Nas contas da casa... Johnny, podemos conversar? Sim, claro. Bom, me dá licença. Adoraria te chamar pra sair, mas... Vendo como você está cansada, seria inconveniente. Obrigada pela sua consideração. Faço isso porque realmente te amo. E você me importa muito. Antes, você era uma viúva honrada e respeitável. Você não se meta que eu não tenho que te dar explicações. A Joana tem razão. Não posso me meter nos seus assuntos, mas só acho que o cúmulo é o senhor andar com a Joana, sendo um homem casado. Não vai começar a pensar mal da Joana, não é? Mas pra você ficar tranquilo, eu sou um homem livre e já mostrei a ela o meu papel do divórcio. Bom, ela me emprestou o dinheiro e pronto. E você assinou alguma promissória? Algum papel, sei lá. Não, não, não. Ela me emprestou o dinheiro e pronto. Mas... Eu estou achando bem estranho. Pra começar, não acredito que ela te emprestasse porque você não tem nada que ela possa pegar. E nem que te desse o dinheiro sem nenhum documento assinado, Johnny. Mariano, não esqueça que eu trabalho pra ela. Ela me conhece. Mesmo assim. Se não acredita, pergunta a ela. Além do mais, o que tem de mal se eu vou pagar, Mariano? É muito estranho o que ela fez. Não confie nela, Johnny. A Gemma não é uma boa pessoa. Não esqueça do problema que o senhor Armando teve com ela. Bom, mas se é assim, as coisas mudam. E ainda vão mudar mais. Mais. É, estou vendo que são namorados. Mais que isso. Estamos comprometidos. Então, vocês vão... Vão se casar? Muito em breve. Mas a esperança é a última que morre. Não. Não, Roberto. Você não tem mais nenhuma possibilidade. Sei que vocês são vizinhos e que vão continuar se vendo. Mas eu não quero você perto da Joana com outras intenções. Ela é minha namorada e minha futura esposa. Por isso, se não quiser ter um problema comigo, acho melhor que a respeite. Hoje é dia de ir aos museus e vamos começar pelo Museu do Prado. Ah, eu estou louca para ver as meninas de Velasquez. Você sabe que esse quadro é uma obra-prima, né? Ah, eu sei. E apesar de nunca ter vindo aqui, eu li muito sobre esse museu. Então vamos, para você conhecer a Infanta Margarita. O que está fazendo aqui? Eu vim porque você e eu temos que conversar. Não há mais nada para a gente conversar. Mas é claro que sim. Agora mesmo você vai me responder se esse filho que está esperando é do meu pai. Eu já disse que não. Hã? O que que é, hein? Você acha que eu sou estúpida? Eu sei que você tem mais de três meses de gravidez. E sei que ainda saía com meu pai quando você engravidou. E seja lá o que for, eu preciso saber a verdade. E eu já estou cansada. Ah é, mas eu não vou te deixar em paz. Até eu saber quem realmente é o pai do seu filho. Me solta e sai ainda, porque eu vou chamar a enfermeira. Vai, chama. Chama se quiser, vai. Chama. Mas antes, você vai ter que confessar tudo. Eu já cansei das suas mentiras. O que que você acha que eu vou engolir essa história de que há três meses você já estava saindo com o Hernan, é? Quer saber a verdade? Vai, me fala. Mas eu vou dizer a verdade. Me fala. O seu pai é o pai do meu filho. Eu pedi que me avisasse que eu ia com você, meu amor. Ai, mas você estava ocupado lavando o táxi. É, mas nada é mais importante que você, meu amor. O que é isso? Você está indo aonde, Roberto? Para a minha terra. E de onde você é? Sou do interior. Peraí, e eu posso saber por que você vai? É que a Joana se comprometeu com o pai da Aurora e... Isso aí eu não aguento. É sério? É como diz a canção. Neste golpe eu não vou me levantar. Você não presta! Eu sou apenas uma mulher que se apaixonou e que enganaram. Ah, tá bom. E já chega de me culpar assim por tudo. Se eu realmente fosse a mulher desprezível que você diz, eu teria usado esse filho para chantagear o Rubens. E o que você está fazendo agora? Está se fazendo de doente para chantageá-lo ou só para ver o que você consegue, é? Se eu quisesse, eu já teria falado com você ou com a sua mãe. E eu não fiz isso. Ao contrário, Aida, eu estou tentando refazer a minha vida. Você não percebe! Eu passo, eu aplaudo, eu aplaudo. É o que você quer que eu tenha pena? O que você quer? Eu não preciso de nada de você nem da sua mãe. Mas como não me deixam em paz, quer saber? Eu vou contar tudo de uma vez para todo mundo ficar sabendo. Não! E as únicas atingidas vão ser você e sua mãe. Deixa a minha mãe em paz. Não se meta com ela. Não se meta, não. E solta. E solta. Se quer saber a verdade, também vai saber que tipo de homem era o seu pai. Porque ele não enganou apenas a mim. Não, e solta. O que foi? O que você tem? O que você tem? O médico. O médico, por favor. O médico. O médico. Aurora. O que aconteceu? Me ajuda, por favor. Eu não sei o que ela tem. Ainda, Ainda, pede as enfermeiras para chamarem a ginecologista. A quem? A ginecologista. A ginecologista, por favor. Esperança, o que aconteceu? Me ajuda, meu filho. O que você tem? Eu preciso que você tente se acalmar. Respira, por favor. Eu estou doendo. Respira, Esperança, por favor. Eu estou doendo, Aurora. Respira. Essa mulher foi minha amiga. Maldito sei, aquele dia. Robou o que mais queria. E tudo por ambição. Eu sei que ela é tão bonita, que ela parece bendita. Mas é um anjo al caíto. Ela é uma maldição. Essa mulher é mala. Essa mulher faz daño. Essa mulher não quer. Essa mulher te mentira. Essa mulher é mala. Trae veneno nos lábios. Sua carícia é insulto. Para o teu coração. Está jogando contigo. Essa hembra perfeita. É puritita traição. Não posso permitir que uma mulher inocente faça o resto de sua vida na cadeia. Alonso comete uma loucura. Porque o verdadeiro culpado desse assassinato sou eu. A dona nesta sexta, 6h20 da tarde, no SBT. A dona nesta sexta, 6h20 da tarde, no SBT. A dona nesta sexta, 6h20 da tarde, no SBT. A dona nesta sexta, 6h20 da tarde, no SBT. A dona nesta sexta, 6h20 da tarde, no SBT.